Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Não é o ano que nós temos a bala. Eu tenho um sonho! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 25 de outubro de 1859. Acontece a Batalha de Balaclava durante a Guerra da Crimeia. Em 25 de outubro de 1854, eclode uma das primeiras grandes batalhas da Guerra da Crimeia, em torno de Balaclava. Os aliados anglo-franco-turco queriam fazer desse pequeno porto da Crimeia, cercado de altas falésias, o ponto de partida de sua ofensiva sobre a cidadela russa de Sebastopol, alguns quilômetros mais ao norte. Na manhã deste dia, os russos lançam um poderoso ataque contra as baterias turcas, localizadas nas falésias. Eles tomam essas posições, mas não conseguem ir mais longe devido à resistência dos escoceses do 93º Regimento Highlander, comandado pelo Sir Colin Campbell. Um destacamento de cavaleiros russos tenta contornar o regimento pela direita, porém, cai diante da brigada pesada do general Sir James Scarlett, este que, com 55 anos, tinha a sua primeira prova de fogo. Alinha suas tropas como se fossem em uma parada, com suas túnicas vermelhas e barretes de pelo. Os russos ficam desconcertados e recuam. O general comandante britânico, Lord Regland, pretendia consolidar seu sucesso. Pede a Lord Lucan, comandante de cavalaria, para desalojar o mais rápido possível o russo das alturas a fim de proteger seus aliados turcos. Lord Lucan, que avaliou o poderio das defesas russas, não podendo conter com o suporte de infantaria, recusa-se a se mexer. No entanto, o general comandante insiste. Lucan retransmite, então, a ordem a seu cunhado, que ele detestava, o Sr. Lord Cardigan, comandante de cavalaria ligeira. Cardigan também percebe a inutilidade da missão, porém, não ousa desafiá-la diante de uma ordem escrita de próprio punho pelo comandante em chefe. Tampouco se dispõe a argumentar ante o general ou reclamar da precisão dos objetivos que permanenciam ainda muito confusos. Lord Cardigan, que tinha que se contentar apenas com a notoriedade conferida ao seu nome por um modelo de suéter, conduz seus 673 lanceiros ao combate. Tinham de percorrer pouco, mais de um quilômetro, ao fundo de um vale, antes de postarem-se diante das baterias russas dispostas nas extremidades do mesmo vale. No entanto, no local e nos seus contrafortes, os russos tinham alinhado 20 batalhões e 50 peças de artilharia. A maioria, a primeira metade do percurso, se desenrolaria como se fosse uma parada militar sob os olhos estupefatos do inimigo. O Lord Hagelin se encanta diante de Lord Cardigan. Tão corajoso e soberbo quanto um leão, ele dizia. Eis que os canhás russos abrem fogo. Vinte minutos mais tarde, a brigada já expunha os números de 113 mortos e 247 feridos sobre o terreno. Isso? Isso é extraordinário, mas não é guerra, comenta sobriamente o general francês Pierre Bosquet. Um filme de Tom Richardson, gravado em 1968, imortalizou esse efeito das armas inútil. E a partir daí, foram introduzidos internacionalmente termos ligados à moda, não somente o cardigan, a jaqueta de fio de lã, mas também o reglan, um sobretudo com gola de pelo. Segundo os nomes dos generais que participavam da cavalaria ligeira. Os ingleses retiveram a palavra balaclava para designar um capuz, uma espécie de passa-montanha. A carga da brigada ligeira foi uma desastrosa carga de cavalaria. Dirigida por Lord Cardigan, no decorrer da brigada de balaclava na Guerra da Crimeia, passou para a história como temã do célebre poema The Church of Light Brigade de Alfred Tennyson, cujos versos dizem assim em tradução livre. Não há nenhuma razão, só há que agir e morrer. Fazendo dessa carga um símbolo do absurdo e da guerra. Este acontecimento é descrito como um dos episódios mais heróicos ou mais desastrosos de toda a história militar britânica. Lord James Cardigan realiza uma carga de cavalaria da brigada ligeira contra a bem defendida artilharia russa durante a Guerra da Crimeia. Os britânicos ultrapassariam a batalha de balaclava quando Cardigan recebeu a ordem de atacar os russos chefiados por Pavel Lupran. A sua cavalaria carregou sobre os inimigos sem hesitar, mas foi dizimada pelas armas pesadas dos russos, sofrendo 40% de baixas em poucos minutos. Posteriormente, soube-se que a ordem foi resultado de um erro e não foi dada intencionalmente. Hoje na História Texto original Max Altman Narração José Igor Edição Laila Manoeli Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio Abaio www.operamundi.com.br